É não? Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de onde eu sonho Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você Ô meu galinho, quieto lá sentada Então senta pra nada Então senta pra nada Ô meu galinho, quieto lá sentada Então senta pra nada Então senta pra nada Tô com saudade Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de onde eu sonho Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você Ô meu galinho, quieto lá sentada Então senta pra nada Então senta pra nada Ô meu galinho, quieto lá sentada Então senta pra nada Então senta pra nada Então senta pra nada Ô meu galinho, quieto lá sentada Então senta pra nada Então senta pra nada Se senta pra nada Se senta pra nada Ô meu galinho, quieto lá sentada Deixa o meu galinho pra você Tô com saudade Eu impacted Tchau 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 Tchau